Mineradora CSN conseguiu autorização para aumentar em quatro vezes o volume de captação de água no rio Paraupeba, em Congonhas, na região central do estado. Moradores temem desabastecimento. Foram 22 votos a favor e 3 contra, em uma reunião virtual entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba e representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A mineradora CSN conseguiu autorização para aumentar em quatro vezes o volume de captação de água no rio Paraupeba, em Congonhas, na região central do estado. O Comitê de Bacia do Rio Paraupeba aprovou para a empresa CSN Mineração a outorga de 3.130 metros cúbicos de água por hora, no regime de 24 horas. A água que a Heineken pleiteava em Pedro Leopoldo é algo da monta de 310 metros cúbicos por hora, quase dez vezes menos, nove vezes menos. Como diretor de meio ambiente da União das Associações Comunitárias de Congonhas, a Unacom, outros ambientalistas, movimentos sociais e moradores temem que a medida cause impactos na qualidade e quantidade das águas na região. O que poderia comprometer o abastecimento do município. Nos surpreendeu muito hoje a própria Copasa, o representante da Copasa, no Comitê de Bacia, ter votado favorável e não ter colocado tanto questionamento em face da concessionária atender o município e estar fazendo contratos, acordo de cooperação técnica unilateral com a CSN, sem participação do município, sem participação da Câmara, sem respeito ao plano municipal de saneamento básico, ao próprio Código Ambiental Municipal. Então, os motivos para a preocupação são muitos. A mineradora CSN informou que o pedido foi baseado em estudos técnicos detalhados e garantiu que esse aumento na captação de água não oferece risco de desabastecimento para a população. Sandoval espera que agora haja segurança e fiscalização. Em Conguência, a gente vai ter que acompanhar, ver o que vai acontecer, torcer para que a gente esteja errado, para que os laudos garantam, para que o futuro, a segurança hídrica do município seja assegurada. É isso que a gente agora tem que torcer e esperar. E contar também com a perícia do Ministério Público, contar com a atuação da Câmara e do próprio Poder Executivo sobre essa empresa contratada, que é a Copasa, para que ela esclareça que tipo de acordo de cooperação técnica que está sendo desenhado com a mineradora CSN.